Olá, uma vez mais aqui estamos com o nosso programa Mediunidade Hoje, através da TV Mundo Maior. E como sempre, o nosso carinho, o nosso abraço, a nossa gratidão a você pelo seu prestígio ao nosso programa e a toda a programação da TV Mundo Maior. Na semana passada, nós estávamos falando a respeito de uma entrevista, de uma preleção de Chico Xavier a respeito de família, criação de filhos, liberdade. Estávamos falando a respeito de uma entrevista concedida por ele a uma nossa irmã de Araguari, Ondina, que já desencarnou, ela tinha um programa radiofônico, então ela fez uma entrevista com Chico sobre este assunto, um assunto palpitante, atual, família, educação de filhos, separação, conjugal. E Chico fez diversas considerações e ele foi veemente em suas palavras, ele foi muito direto, e direto como quase sempre não era costume dele a tratar de determinados assuntos. Nós vamos ver hoje o final da entrevista, as suas derradeiras palavras, a nossa irmã Ondina sobre esse problema de criação de filhos, de crianças, e de traumas que as crianças possam receber, etc. E aqui a determinada altura, quase encerrando as suas considerações, Chico disse assim, despedindo-se, disse assim, Um abraço a todos os companheiros, e que me perdoem a inflexão de voz, que ficou parecendo carregada de ressentimento, quando isso não acontece. Aí Ondina disse, não, Chico, suas palavras foram valiosíssimas. E Chico acrescentou, apenas estou falando com veemência sobre assuntos que me trazem, porque Chico era procurado sempre, sempre com esses assuntos, não é? Filhos, problema, separação de casais, traição e tóxico, jovens se entregando às drogas, ao álcool, etc. Desavenças familiares por questões de herança, etc, etc. Aí o Chico disse assim, olha, apenas estou falando com veemência sobre assuntos que me trazem. E ele colocou entre parênteses, este me é empregado com muita vontade de um nós estar na frente. Mas, às sextas e sábados, eu ouço habitualmente, nas duas noites, 500 a 800 pessoas, quando não passam de mil. Chico dizendo, olha, eu ouço aqui, nas sextas e sábados, 500, 800 pessoas, às vezes mais de mil pessoas, sendo que 60% nos trazem problemas perfeitamente evitáveis. É o que está lá no capítulo 5º de um evangelho segundo o espiritismo, não é? As chamadas provas voluntárias, não é? O Chico dizendo aqui, nos trazem problemas perfeitamente evitáveis. Se essas criaturas tivessem tido cuidado de educarem seus filhos desde os primeiros meses de vida, conversando em Deus, em respeito a Deus, em trabalho, ensinando o serviço, quando cercam a criatura aos 18 anos, ela já está perdida. E, de fato, às vezes nós erramos assim, porque queremos dar aos nossos filhos o melhor, queremos dar aos nossos filhos excesso de conforto, queremos dar aos nossos filhos e netos o que não tivemos, o que não recebemos, e, às vezes, erramos justamente aí, nesse aspecto, porque não queremos que as nossas crianças lutem, tenham que trabalhar, tenham que estudar, tenham que se submeter a determinadas disciplinas, permitimos que as nossas crianças tratem mal, os funcionários em casa ou tratem mal os colegas nas escolas. Hoje em dia está muito em voga aí o chamado bullying, não é? E o bullying nas escolas. Interessante que, em muitas escolas, os professores não tomam medida nenhuma, os diretores não tomam medida nenhuma, umas crianças maltratam as outras, humilham as outras na frente de toda a classe, às vezes, porque pertencem a famílias ricas, a família bem postadas socialmente, não é? Se é que possa haver alguém bem postado socialmente, qual que é essa nossa concepção de alguém bem postado socialmente, não é? É uma concepção habitualmente toda errada, toda equivocada. Então, as escolas não tomam medida, é por isso que nós estamos vendo, não é? Certa vez lemos algo muito interessante, dizendo que hoje nós temos muitos professores, porém poucos educadores, não é? Que a era dos educadores parece ter passado. O que hoje temos nas escolas são professores que se limitam a transmitir informações, se limitam a transmitir informações, mas não se preocupam com a formação, não é? Quando é sim também papel da escola, muito diz que não é papel da escola, que é só papel do lar, que é só papel da família, não. A escola, a criança vai à escola para ser educada. E a educação, em todos os sentidos, não é? Como os espíritos nos dizem, a educação é um conjunto de hábitos adquiridos. Educar uma criança não é só alfabetizá-la, é muito mais do que isso. Se a educação se limitar à alfabetização, não é? A educação, ela fica muito a desejar. Ela não pode, não deve se limitar à alfabetização, à informação, pelo menos o que se espera, não é? O maior educador da história, nós podemos considerar Jesus Cristo. Ele era chamado de mestre e ele educava, não é? Ele ensinava, ele educava, ele exemplificava, ele amparava, ele socorria, ele estava sempre do lado do mais fraco. Tanto é assim que os seguidores de Jesus eram chamados de filhos do Calvário, não é? Eram os filhos do Calvário, os pobres de espírito, não é? Eram chamados pobres de espírito e, mais tarde, filhos do Calvário, não é? Então, veja bem o que o Chico disse assim. Quando cercam a criatura aos 18 anos, ela já está perdida. Isso é o problema da família, dizia Chico. Agora, não tem nisso nada de sexo. Não falei nada sobre sexo. Então, o Chico disse assim, olha, não estou falando nada sobre sexo. Estou falando sobre a educação em geral. Porque sexo é psicológico. Olha o que o Chico disse. Quer dizer, sexo não é tanto físico, não é? Não é tanto a forma física, não é genitália, não é? Sexo é psicológico. Cada um tem o seu impulso, a sua vida. Aqueles que se casaram, se comprometeram. São como pessoas que assinaram uma escritura. Eles têm também os seus deveres, para com seus companheiros ou suas companheiras. O sexo é psicológico. O sexo é mental. Agora, a pessoa, trabalhando e se dispondo a cumprir os seus deveres, ela tem a sua vida sexual regularizada, com a aprovação da sua própria consciência. É o que nós temos visto, na atualidade, né? Tanta diversividade, né? Ou diversidade. Tanta diversidade sexual, não é? E que nós, na doutrina espírita, acostumamos generalizar. Não é? Alto lá, por favor. Isto aí demonstra falta de conhecimento doutrinário. Ou, no mínimo, isso aí é um conhecimento doutrinário multissuperficial. Falar que alguém reencarnou num determinado sexo, num corpo que não considera seu, porque no passado abusou disso, fez isso, fez aquilo outro. Nós não podemos generalizar essa questão. No passado fez isso, fez aquilo outro. Quando nós outros, né, que nos consideramos, nos consideramos estar no corpo corretamente, temos uma vida mental diferente. Às vezes não agimos de determinada maneira por falta de oportunidade, ou porque não temos coragem de enfrentar o convencional, o convencionalismo. Mas vejamos o que o Chico disse aqui. que a pessoa trabalhando e se dispondo a cumprir os seus deveres, ela tenha sua vida sexual regularizada, com a aprovação da sua própria consciência. Porque o trabalho dá a essa criatura a liberdade condicionada ao dever cumprido, para que ela possa viver, porque o sexo não é só procriação. Realmente, não é? Não é só procriação. A experiência sexual é uma experiência, deve ser uma experiência afetiva, amorosa, etc. Quando a Escritura diz crescei e multiplicai-vos, não é só do ponto de vista físico. Nós estamos preocupados no mundo, bem como os governos estão preocupados, com os milhões de pessoas que estão nascendo. e há hoje uma inclinação muito grande para o planejamento familiar. Vejamos, foi em 1982, o Chico dizendo crescei e multiplicai-vos, mas também nos valores espirituais. Crescer e multiplicar não é só na reprodução, na procriação. A doutrina espírita vem ampliar, mas também nos valores espirituais, na enfermagem, no trabalho profissional, no gosto de trabalhar para servir, de servir mais, de servir horas extras. Por exemplo, eu nunca vi uma pessoa que caminhou para o suicídio se oferecendo à prefeitura para trabalhar de picareta até morrer na rua. Olha o Chico, realmente, realmente, chega a ser hilário. O assunto é sério, mas chega a ser hilário. Normalmente, a pessoa fala, eu quero cometer suicídio, mas eu quero cometer suicídio e trabalhar. Me dá uma picareta aí. Eu vou trabalhar na rua, com a picareta na mão, até morrer, até desencarnar. Não é? Ninguém faz isso. Ninguém faz isso. Ele disse aqui, querem suicídios calmos, venenos com que eles morram logo, tiros com que pensem em desaparecer, mas não desaparecem, não. Agora, gente para suicidar com picareta, eu ainda não vi, não. Quer dizer, com picareta, com machado, com inchada, com inchada, não é? Com qualquer instrumento de trabalho, com arado, arana terra, com qualquer instrumento de trabalho, não é? Com martelo na mão, fazendo as coisas, trabalhando. Porque se a pessoa pegar esses instrumentos de trabalho, com a ideia de suicídio, na ação do trabalho, ela se esquece daquilo, e começa a valorizar a vida. Ela vai encontrar um estímulo, um incentivo, para continuar vivendo. Então, vejamos que Chico Xavier, ele tinha opiniões muito firmes, a respeito de determinados assuntos, não é? Determinados assuntos, e delicados, como esse assunto da criação de filhos, da organização da família, do lar, nós percebemos que quase tudo está para ser reestruturado, em nossa sociedade. A nossa sociedade está carecendo de uma reestruturação. Nós falamos em reestruturação econômica, em reestruturação política, mas nós não pensamos numa reestruturação espiritual. Nós não pensamos nisto. Nós não pensamos em correr atrás de novos valores espirituais. Os valores espirituais são quase que completamente desconsiderados. Muitos de nós, muitos de nós, quando nós corremos atrás das coisas pertinentes ao Espírito, nós já esgotamos todos os recursos e deixamos por último. Nós estamos habituados na casa espírita, no centro espírita. Olha, eu já fui atrás de médico, de psiquiatra, de psicólogo, de analista, já tomei remédio, eu já internei, eu já fiz isso, fiz aquilo, agora estou aqui. Agora estou aqui. E é interessante que a pessoa fala assim, escuta, tem alguma coisa que o Espiritismo pode fazer por mim? Tem alguma coisa que o Espiritismo pode fazer por mim? Tem algum trabalho, alguma coisa que vocês possam fazer por mim? Aí quando a gente fala assim, tem, o Espiritismo pode fazer muito por nós todos, não é? Nós temos aqui oportunidade, muito trabalho, tem muitas tarefas, a pessoa não quer. Ela prefere continuar continuar com o seu problema. É o que ela prefere continuar. Então vejamos que nessa questão aqui, o assunto da família, ele é muito complexo. O Chico disse aqui no começo dessa entrevista, nós deixamos esse começo da entrevista, onde a Ana disse assim, que estava fazendo um curso sobre família, que o curso envolvia toda a problemática familiar. Educação dos filhos, a maneira de educar, o diálogo, o comportamento dos pais, a superproteção, o culto do evangelho, a infância e a educação. Ela falou com o Chico. Aí o Chico disse assim, sem dúvida, Andina, nossos assuntos neste particular se desdobram em diversas direções. Acredito que em cada aula vocês encontrarão tantas nuances a respeito da formação da família, da educação da criança, da educação dos pais, do preparo do homem e da mulher para a responsabilidade da família. Assunto que naturalmente despenderá muito tempo. Porque nós sabemos que isso não acontece de uma hora para outra. essa questão da educação, da reeducação, da reeducação, da formação, isso não é de uma hora para outra. Esse assunto é um assunto seríssimo em nossa sociedade e é um assunto que precisa ser realmente tratado dentro de casa, por cada família, mas também deve ser tratado nas escolas. Porque as escolas devem se preocupar com a formação. A escola é o segundo lar. A escola é onde habitualmente a criança passa a maior parte de seu tempo útil ou de seu tempo desperto. Porque quando a criança volta para casa, ela já chega cansada, vai para a televisão, ou hoje vai até, vai para o celular, não vai mais para a televisão, vai para o celular e fica até altas horas da noite. Aí o Chico continua assim, eu pediria a você para destacar um ponto que sempre me preocupou nas questões da família. Aí ele volta a reafirmar, é o ponto do amor possessivo, porque a família é uma reunião de espíritos afins e não afinizados entre si. Olha que coisa interessante. A família é uma reunião de espíritos afins, afins no reajustamento, afins na reparação, afins no entendimento. Não é uma reunião de espíritos afinizados entre si para determinadas finalidades que no fundo são os recursos do nosso próprio aperfeiçoamento. A gente acha que na família é a reunião só de espíritos afinizados. Então o Chico faz uma distinção, espíritos afins e espíritos afinizados. Espíritos afins somos todos nós, não é? Estamos juntos uns com os outros, não é? é essa essa afinidade que podemos ter, esse objetivo comum, esse objetivo comum que devemos ter de entendimento, de compreensão, de resgate, de dívidas passadas. É por isso que temos dentro de casa irmãos que não combinam uns com os outros. Não são espíritos afins, não são espíritos afinizados, são espíritos afins, mas não afinizados. Afinizado é outra coisa, são espíritos alinhados, espíritos alinhados, na mesma sintonia, não é? Os mesmos sentimentos e às vezes dentro de casa os filhos são inimigos uns dos outros, os irmãos são inimigos uns dos outros, isso acontece às vezes até entre o casal, não é? O casal se aproxima às vezes porque eles são afins, afins de uma reparação, afins de um resgate. Nós estamos afins de um resgate, de uma reparação, mas não significa que sejam espíritos afinizados, não significam que são ou que sejam almas gêmeas, não é? É uma raridade essa questão das almas gêmeas. São almas em conflito, como diz o doutor Inácio Ferreira em uma de suas obras, são egos em conflito, egos que estão se conflitando, estão se aproximando, mas estão em conflito, não é? Afim de se harmonizarem. E o Chico prosseguiu aqui dizendo, nós estamos colocados um à frente dos outros através da lei da reencarnação para que suavemente nos entendamos, aprendendo a aplicar os ensinamentos de Jesus na base do amor que ele nos legou. Então, nós estamos nos aproximando, todos nós, para tentarmos colocar em prática os ensinamentos do Cristo com base no amor que ele nos legou. Mas todos somos espíritos imperfeitos e estamos com a obrigação de trabalhar para nos harmonizarmos, convivermos melhor e termos um melhor relacionamento. Muita paz, muita tranquilidade e até a próxima semana, se Deus quiser. Olá! uma vez mais aqui estamos com o nosso programa Mediunidade hoje através da TV Mundo Maior e como sempre o nosso carinho, o nosso abraço, a nossa gratidão pelo seu prestígio, o nosso programa e a toda a programação da TV Mundo Maior. Chico Xavier às vezes era muito procurado para conceder entrevistas e certa vez ele concedeu uma entrevista à nossa confreira de Araguari, já desencarnada, de saudosa memória, ondina, falando a respeito da família, em geral, falando a respeito de filhos, de pais e as considerações de Chico sempre muito importantes para refletirmos a respeito de nossa situação na Terra, nessa questão, por exemplo, do relacionamento, certa vez estávamos no grupo espírita da prece quando Chico nos disse assim, Emmanuel está presente dizendo que o maior problema do homem na Terra é a questão do relacionamento e de fato é a questão da convivência, do nos relacionarmos a questão de nos relacionarmos uns com os outros em casa, na rua, na cidade, no país, no mundo, realmente é essa questão da convivência, do relacionamento. Dessa falta de relacionamento é que surge o desentendimento, a violência, a guerra, a ruptura, os problemas sociais em geral. Chico falando com Andina, nós vamos aqui colocar em destaque apenas um pequeno trecho de sua fala, porque a fala é longa e nós a inserimos por inteiro neste livro, As Bênçãos de Chico Xavier. Ele disse assim, então na família há esta tristeza, às vezes a pessoa se emancipa, mas depois dos 50, dos 60 anos, às vezes os mais belos anos da vida são estragados pelo espírito de posse, de pais, de mães, de avós, de avôs, de tios, de tias, de tutores, de filhos. Quantos filhos nós vemos que às vezes a mãe, uma viúva jovem, eles impedem que essa viúva se case de novo. então ele estava falando a respeito da reconstrução da família, da reconstituição da família, às vezes os filhos impedem que a mãe, ainda uma viúva jovem, se case de novo e ele prosseguia, por quê? Outras vezes impedem que o pai se case de novo. É o espírito de posse então aqui ele destaca o espírito de posse que os pais querem ter em relação aos filhos, os filhos querem ter em relação aos pais e assim por diante. Alguns familiares querem ter esse espírito de posse sobre outros familiares, como se nós fôssemos donos, não é? como se alguns familiares fossem nossa propriedade e devessem continuar vivendo em função da nossa felicidade, impedidos de procurarem por eles mesmos a sua felicidade ou a reconstrução de sua felicidade. é o espírito de posse dizia Chico e às vezes a palavra de Chico era uma palavra contundente ele às vezes falava de maneira muito firme muito firme ele dava a sua opinião com muita firmeza a respeito de determinados assuntos. achou que é da família então não pode não pode ter nada não pode fazer nada porque a pessoa torna-se propriedade. eu digo isso com muita vontade de sentir isso longe de nós porque a doutrina espírita me retirou do coração graças a Deus conquanto as imperfeições que eu carrego quer dizer tirou do coração dele esse espírito de posse eu tenho aqui um sobrinho me ouvindo o sobrinho dele estava presente na reunião ele nunca ouviu de mim qualquer opinião tendente a reprimir o espírito de meus irmãos os filhos de minhas irmãs dos meus sobrinhos de meus parentes porque eu acho que cada um tem o dever de satisfazer os seus compromissos honrar seus compromissos e ter a vida que eles achem a mais adequada aos seus próprios sentimentos e muitas vezes nós achamos na doutrina espírita e achamos equivocadamente que alguém que enfrenta a prova da viúvez ainda jovem um homem ainda jovem uma senhora ainda jovem ou às vezes não tão jovem também não é nós achamos não tem esse compromisso com o espírito é preciso agora ficar aí na prova da viúvez é um compromisso é um compromisso kármico tem que aguentar tem que aguentar isso não é bem assim isso trata-se muitas vezes de um fanatismo ou de um ensinamento dos espíritos interpretado segundo os nossos caprichos segundo os nossos caprichos ou segundo a nossa ótica André Luiz em seus livros nos fala a respeito de senhoras que sentiram necessidade de se consorciarem novamente encontrando um companheiro para o restante da jornada da caminhada porque a prova da solidão muitas vezes é uma prova voluntária não é e o Chico continuou dizendo aqui eu não compreendo eu vou terminar os meus dias nesta existência sem compreender porque esse espírito de posse na alma humana Chico falava eu não entendo esse espírito de posse uma pessoa achar que a outra pertence a ela com exclusividade não é ou deve viver somente para ela deve viver somente para ela deve se sacrificar por ela deve renunciar por ela e deve abdicar da própria felicidade fala-se muito em machismo mas não é só no machismo é na alma humana de toda idade a pessoa quer ser dona da outra e a outra não pode fazer mais nada porque o dono ou a dona não deixa e isso é terrível dizia Chico Xavier eu me sinto feliz de poder dizer isso na véspera em que estou fazendo 72 anos vejamos quanto tempo tem essa entrevista ele estava fazendo 72 anos prestes a fazer 72 anos foi 1982 porque se eu não me casei muitas crianças da família cresceram ao meu lado e se fizeram criaturas adultas na minha companhia mas eu nunca constrangi ninguém se minhas irmãs ou algum de meus parentes me disserem para abandonar o espiritismo e a mediunidade responderei adoro vocês mas podem crer que eu vou para a mediunidade amanhã foi como se ele dissesse eu adoro vocês mas a minha vida é a minha vida não venham querer comandar a minha vida a minha vida é a minha vida claro nós devemos procurar viver sempre com responsabilidade sem egoísmo não é sem vamos dizer libertinagem claro mas a minha vida é a minha vida então o Chico disse olha se amanhã ou depois um dos meus familiares me disser para não ir para o centro eu adoro vocês mas eu estou indo para o centro até logo até logo vocês não podem interferir no meu livre-arbítrio na minha vontade não eles não podem ele disse aqui eu esperei todos os meus irmãos se casarem com exceção de uma irmã que é paralítica de modo congênito essa não nasceu para o casamento mas eu esperei que todos se casassem para que eu fizesse a minha mudança e tivesse a vida espírita que eu achasse melhor e respeito todos aqueles que estão comigo todos aqueles que estão comigo aí ele disse assim ali está o Eurípides eu desafio se ele vai dizer que eu faço pressão sobre ele para isto ou para aquilo não faço a menor pressão ele chega em casa a hora que quer anda com quem quiser faz o que achar melhor escolhe a melhor companhia mas também eu não dou a ele o direito de entrar na minha vida uma vírgula então ele estava se referindo aos amigos que residiam com ele eu não interfiro na vida das pessoas que residem comigo moram comigo mas também não dou a elas o direito de entrar ou de interferir na minha vida uma vírgula aí a dona Undina falou a respeito de um curso de educação para a família um curso espírita que ela estava idealizando organizando para a educação familiar e o Chico então disse assim se nós vejamos bem se nós para cada 20% de ensinamento falado dermos 80% de exemplo nós resolvemos o problema ele arrematou a conversa com com esta frase se nós para cada 20% de ensinamento falado dermos 80% de exemplo nós resolvemos o problema e ele continuou é o dever cumprido não é o dever cumprido nos dá o direito de escolher o nosso próprio caminho o dever cumprido cumpriu o dever agora dentro daquela trilha da obrigação cumprida ninguém pode nos modificar porque se você trabalha se você serve se você constrói se a sua vida é útil você deve esperar o respeito dos outros psicologicamente cada um de nós tem uma vida muito diferente ele disse psicologicamente cada um de nós tem uma vida muito diferente não somos seres nós somos seres semelhantes pelo corpo físico mas psicologicamente somos criaturas em evolução diz diz a bíblia deus criou as criaturas a sua própria semelhança mas não disse que era na forma nós estamos caminhando para outras finalidades outras formas de vida como os animais estão caminhando para as formas de vida humana então nós estamos em trânsito vejamos o que ele dizia nós estamos em trânsito psicologicamente emocionalmente interiormente nós estamos em trânsito e como Chico disse a bíblia fala que nós fomos criados a semelhança de deus mas não fomos criados na forma semelhantes na forma agora psicologicamente nós não somos o que aparentamos mas se a pessoa trabalha e é útil ela deve exigir o respeito dos outros a pessoa escolhe um caminho escolhe um tipo de vida a sociedade cobra hipócrita faz certas exigências a sociedade com a sua hipocrisia então às vezes a pessoa é obrigada a levar uma vida de aparência aparentemente mas psicologicamente psicologicamente diz o Chico ninguém é o que aparenta ninguém é o que aparenta o Chico continuou a um dia não interferiu e ele continuou assim a criança é um problema muito curioso ele vai falar agora sobre a criança diz a psicologia moderna que nós devemos criar os nossos filhos sem ter almas não se pode dar uma palmada não se pode reprender não se pode falar coisa nenhuma não se pode traçar um programa para criança não se pode disciplinar eu não sou adepto da palmatória e nem do chicote mas sou amigo do diálogo e do muito amor para com a criança agora sabendo que a criança está chegando de onde nós chegamos das zonas umbralinas da espiritualidade para reparar para lutar para trabalhar e para ter uma vida digna normalmente nós supomos que os nossos filhos são anjos são seres superiores mas o Chico está dizendo aqui as crianças os nossos filhos eles estão chegando de onde nós chegamos das zonas umbralinas e ele prossegue agora se nós damos mesada para os meninos de 4 anos e se vamos na rua discutir com os outros porque nós queremos defender nossa filha nosso filho e achamos que eles são melhores que os filhos dos vizinhos o que é que nós estamos criando a pretexto de não educar a pretexto de não educar alguém já viu educação sem esforço sem disciplina ele fez a pergunta será que existe educação sem disciplina será que nós podemos criar uma criança sem regras será que nós podemos criar um filho permitindo que o filho faça o que quiser dentro e fora de casa isso seria uma loucura uma insanidade e é por esse motivo que nós estamos vendo tantos desastres por aí e porque também estamos vendo tantos filhos no alcoolismo nas drogas na delinquência jovens dormindo até tarde nas baladas não trabalham não assumem responsabilidade tem filhos que deixam para os pais criar tem filhos que deixam para os pais criar os avós hoje muitos avós aqui estão é que estão criando aí os netos estão criando nós conhecemos aqui uma senhora de um bairro mais pobre aqui de Uberaba uma senhora já idosa ela está criando dez netos porque os pais simplesmente sumiram desapareceram então diz o Chico aqui então eu vejo senhoras que trazem o jardim delas podado os ficos são maravilhosos elas fazem forma de anjos forma de flores então as couves na horta são todas bem educadas os canteiros ele está se referindo aqui que muita gente cuida do jardim poda o jardim cuida da horta combate as pragas as ervas dania mas quando chega no filho não não pode porque tem trauma dizia o Chico não pode não não pode porque tem trauma depois manda para os psicólogos vão tomar bastante tranquilizantes já cresce um menino ou uma menina complexados com uma ideia falsa da liberdade porque a liberdade tem um preço o preço da liberdade é o dever cumprido dizia Chico com todas as letras o preço da liberdade é o dever cumprido e nós não nos recordamos de ondina quando ela estava lá no grupo espírita da prece fazendo essa entrevista com Chico e Chico falando e falando num tom de voz mais ou menos elevado para que todos nós ali ouvíssemos e nós podíamos escutar um mosquito voando todo mundo calando todo mundo ouvindo o Chico falar todo mundo calado e sabendo que ele tem razão então ele diz aqui olha o preço olhar de liberdade é o dever cumprido não é só ser livre porque os animais na selva também são livres todos os animais que não passarem pela domesticação são livres agora que liberdade é essa que eles estão preconizando uma liberdade para nos estressarmos para irmos aos tóxicos e acabarmos com a nossa vida liberdade para nos suicidarmos liberdade para matar os outros liberdade para arrasar com a vida de nossos pais para arrasar com a vida de nossos filhos para bebermos cachaça até cairmos é a liberdade que a maioria pede é o que estão pregando por aí é o que estão pregando por aí liberdade liberdade nas escolas liberdade não sei mais aonde liberdade disso liberdade daquilo não é é o que as pessoas estão pregando e ele disse assim essa eu não conheço porque eu estou no cabresto desde que eu fiz quatro anos então o Chico disse assim essa liberdade que eles estão pregando por aí eu não conheço porque eu estou no cabresto desde os quatro anos quer dizer quando ele ficou órfão de quatro para cinco anos ele ficou órfão de mãe e começou a lutar começou a lutar desde criança para se tornar alguém na vida e se tornaram que graças a Deus ele se tornou não é então são instruções de Chico Xavier muito importantes que todos nós devemos ouvir um grande abraço muita paz e até o nosso próximo encontro se Deus quiser Olá uma vez mais aqui estamos com o programa meio de unidade hoje através da TV Mundo Maior e como sempre o nosso carinhoso abraço as nossas melhores vibrações de saúde e paz para você e toda a sua família que tenhamos um ano novo de muita saúde de muito trabalho e de muitas realizações espirituais no livro Chico Xavier a sombra do abacateiro procuramos anotar lições que nos eram transmitidas por Chico Xavier por Emmanuel Chico sempre se referia à presença de Emmanuel o inspirando na palavra naquelas inesquecíveis sábados naqueles inesquecíveis sábados à tarde no abacateiro em Uberaba e ele certa vez tomando a palavra lá num sábado à tarde comentando o capítulo 10 de O Evangelho Segundo o Espiritismo Bem-aventurados os que são misericordiosos a lição daquela tarde versava a respeito da misericórdia do perdão vários companheiros foram convidados a tecer comentários a respeito do assunto do tema e Chico pediu a palavra também para falar alguma coisa e todos nós ficávamos ali na expectativa de que ele falasse que ele tomasse a palavra e naquela tarde ele nos deu alegria de dizer o seguinte a respeito do perdão peço licença para contar um episódio esse episódio nasceu de acontecimentos da vida para qual devemos estar preparados para uma compreensão cada vez maior de que os erros dos outros poderiam ser nossos e ele contou conhecemos em pedleopoldo um amigo que foi outrajado seriamente por um outro ambos moravam na capital de minas em belo horizonte esse amigo que foi a vítima desse agravo se impregnou de um espírito de vingança muito difícil de ser erradicado só falava em matar o opositor aquele homem no conceito dele havia destruído a sua felicidade estava procurando um meio de ver se evitava o crime quer dizer aquele homem queria matar o outro mas ele estava procurando um meio de evitar o crime de evitar consumar aquele seu grande desejo de vingança em pedleopoldo diz Chico doutor Bezerra escreveu que ele tivesse paciência que a justiça vem de Deus e que não era justo que ele atentasse contra a vida de um homem que também era filho de Deus quer dizer ele ia às sessões lá no centro espírita Luiz Gonzaga em Pedro Leopoldo conversava com Chico e pedia aos benfeitores espirituais uma orientação porque ele estava prestes a cometer um crime Dr. Dr. Bezerra de Menezes sempre escrevia a ele com muita paciência escreveu a ele que tivesse paciência que a justiça vem de Deus e que não era justo que ele atentasse contra a vida de um homem que também era filho de Deus ele se calava mas dizia que o mundo espiritual precisava lhe dar muita força para não matar aquele homem ele passou a frequentar as reuniões sexta-feira morava em Belo Horizonte mas toda sexta-feira ele se dirigia a Pedro Leopoldo 25 quilômetros pedia sempre que o Dr. Bezerra lhe desse uma palavra um conselho por não tinha disposição para perdoar Dr. Bezerra repetia semana após semana Dr. Bezerra escrevia repetindo que tivesse calma que o infrator poderia ter sido ele um filho dele aquele homem estava se debatendo com tendências inferiores muito sérias ele então me dizia Chico agora volto mais animado depois quando retornava afirmava venho buscar mais gasolina eu estou quase então era o que ele dizia olha o termo que ele explicava Chico venho buscar mais gasolina porque eu estou quase aquele desejo de matar o outro que lhe fizeram agravo muito sério Dr. Bezerra incansável voltava a pedir calma que ele tinha muitos amigos no plano espiritual que ele esquecesse o inimigo perdoasse não alimentasse ideias de vingança diz o Chico isso durou mais ou menos dois anos mais ou menos dois anos toda sexta-feira chegava buscando força preciso gasolina para mais uma semana repetia doutor Bezerra escrevia de novo esclarecendo que pela lei de Deus ninguém tinha o direito de suicidar ou eliminar a vida do próximo mas ele retrucava dizendo que já havia estudado todo o processo criminal eu vou passar por isso tudo mas depois saio livre doutor Bezerra escrevia que ele carregaria o crime na consciência para o resto da vida vejamos que foi ali um debate um debate durante dois anos o mundo espiritual tentando evitar que ele cometesse um crime que ele assumisse aquele karma depois de dois anos chegou uma sexta-feira ele não estava alegre mas diferente eu lhe indaguei o senhor quer que eu ponha o seu nome na mesa Chico perguntou a ele para uma nova orientação ele me respondeu não eu não quero mais porque ontem cedo eu passei na porta desse inimigo e ele estava morto estavam fazendo o velório então eu pensei comigo estava tão perto dele partir porque haveria de ser eu o criminoso vejamos bem o mundo espiritual recomendando calma doutor Bezerra de Menezes que ele tivesse paciência que ele perdoasse não pensasse em vingança não pensasse em suicídio e certa vez ele passou diante da casa do do seu antigo desafeto e percebeu que um velório estava sendo realizado o homem havia desencarnado quer dizer ele não cometeu o crime não graças a Deus felizmente o mundo espiritual conseguiu evitar que ele cometesse aquele crime então ele falou com Chico estava tão perto dele partir porque haveria de ser eu o criminoso às vezes nós temos alguma diferença com alguém algum rancor algum sentimento podemos até mesmo até mesmo exemplificando desejar uma vingança querer uma vingança e não pensamos que às vezes o outro está tão perto não apenas de partir e desencarnar às vezes está tão perto de um dissabor está tão perto de sofrer um revés porque a lei de causa e efeito se encarrega a lei de causa e efeito se encarrega disso tudo nós não precisamos tomar a vingança em nossas mãos a vingança entre aspas pertence a lei divina o Chico concluiu concluindo a preleção daquela tarde inesquecível ali a sombra do abacateiro o Chico disse assim porque havemos de tomar o lugar do juiz intrometer na vida dos outros extinguir a vida do próximo a vida do próximo pertence a Deus o remorso e o ressentimento não tem razão de ser porque a pessoa que pratica o mal contra alguém carrega um remorso muito grande na cabeça e no coração como certa vez nos disse o Chico a pessoa que faz o mal a outra pessoa não é preciso que a outra pessoa pense em revidar pense em retrucar não há necessidade porque o mal que a pessoa faz alguém em primeiro lugar ela faz a ela mesma não é é como a serpente é como a cobra venenosa que carrega na própria boca o veneno não é carrega nas próprias presas o veneno que injeta numa outra pessoa não é ela por si mesma já está envenenada aí o Chico encerrando ele disse ainda compadeçamos nos de todos os nossos irmãos que estão dentro desse ciclo de violência que atravessamos pela paciência pela calma pela confiança em Deus pela fortaleza de trabalhar cumprindo com os nossos deveres estaremos mais tranquilos no amanhã e evitaremos sem dúvida alguma muitos dissabores evitaremos muito remorso muito drama consciencial que só Deus sabe durante quanto tempo haveremos de carregar não é porque mesmo quando a pessoa é movida pelo desejo de de vingança não é pelo desejo de vingança o crime é sempre crime um crime é sempre um crime e mesmo que ela seja levada levada assim pelo desejo de vingança quando ela elimina a vida de alguém elimina a vida do próximo mais cedo ou mais tarde aquele crime aquele erro há de pesar há de lhe pesar na consciência não é e ele vai pensar por que que eu não perdoei eu tive muitas ocasiões de perdoar esquecer deixar passar porque às vezes nós nós mesmo nos encarregamos de alimentar a mágoa não é às vezes até a mágoa quer nos deixar mas nós não deixamos a mágoa e as lições de Chico Xavier da vida de Chico Xavier são extraordinárias aqui por exemplo no Lindos Casos de Chico Xavier de Ramiro Gama do professor Ramiro Gama nós sempre recorremos a este livro há uma história também que Chico nos conta que o professor Ramiro Gama transcreve um fato acontecido com com Chico Xavier adoecera um dos irmãos lá do grupo de Pedro Leopoldo lá do Luiz Gonzaga de Pedro Leopoldo reumatismo complicado e renitente um amigo ensinou a aplicação de uma erva que somente se desenvolve em cavernas do subsolo Chico e José Xavier irmão de Chico tendo por acompanhante um belo cão que lhes pertencia de nome Lorde vão a uma grande lapa das muitas que existem nas cercanias de Pedro Leopoldo pelo menos existiam e em caminho começam a conversar falavam a respeito certos amigos e comentavam Chico conversando com o irmão dele Beltrano não serve fulano é muito esquisito cicrano é imprestável quando as críticas iam inflamadas o espírito de dona Maria João de Deus a mãe de Chico né aparece ao Chico e aconselha vocês não devem falar mal de ninguém todos necessitamos uns dos outros julgar pelas aparências é péssimo hábito sempre chega um momento na vida em que precisamos de amparo de criaturas que supomos desprezíveis olha que lição extraordinária sempre chega o momento na vida em que precisamos de amparo de criaturas que supomos desprezíveis o médium Chico transmitiu ao irmão José Xavier quanto ouvira e calaram-se a mãe chegou mas chamou a atenção dos dois e eles calaram-se chegou em espírito ela havia evidentemente desencarnado aí chegaram a caverna e José segurando o Lorde por uma corda desceu à frente eles desceram lá entrar numa caverna para buscar lá uma erva para um amigo que estava muito doente depois de longa busca encontraram a erva medicinal contudo quando se voltavam para o retorno perderam a noção do caminho sob as grandes abóbodas de pedra eles perderam o caminho se perderam dentro de uma caverna lá não é de vela acesa procuraram debalde a saída vejamos bem gritaram mas receberam o eco da própria voz quando a luz se mostrava quase extinta recordaram-se da prece e oraram dona Maria João de Deus apareceu de novo ao Chico e disse olha o que ela falou com ele temos agora a prática do ensinamento a que nos reportamos na estrada vocês podem saber muita coisa mas agora precisam do cão soltem o Lord e sigam-lhe os passos ele sabe o caminho de volta vejamos bem eles estavam os dois caminhando e fazendo comentários comentários a respeito de determinados amigos e determinados companheiros isso segundo Chico Xavier não é Chico Xavier narrando ao professor Ramiro Gama que eles estavam conversando é Beltrano não serve fulano é muito esquisito cicrano é imprestável e chegou o momento naquele mesmo dia em que eles precisaram do auxílio de um cachorro de um cão para sair da caverna para sair porque eles tinham perdido a noção de rum dentro da caverna assim fizeram soltaram um Lord Lord era um cachorro era um cão muito querido de estimação que pertencia lá à família a Chico assim fizeram e acompanhando o animal venceram o labirinto em alguns minutos lá fora a luz do dia entreolharam se surpresos meditaram na lição recebida e renderam graças a Deus vejamos não é às vezes isso é o que acontece a gente precisa do auxílio de um cão não é precisamos do auxílio de um cachorro eu me recordo neste momento do Cristo do próprio Cristo que quando foi entrar em Jerusalém naquela semana naquela derradeira semana ele pediu aos apóstolos que fossem à casa de um senhor ali nas redondezas e dissesse a ele que o senhor estava precisando da sua jumentinha não é porque Jesus entrou em Jerusalém é montado numa jumentinha então vejamos Jesus fala com ele que o o senhor precisa não é que eu preciso da da jumentinha não é para entrar em Jerusalém então vejamos nós às vezes precisamos precisamos de um de um cachorro de um animal um animal que nos auxilie que nos preste um serviço os animais são tão úteis não é os pássaros são são tão úteis não é os cavalos são tão tão úteis os cavalos auxiliaram na construção da da civilização não é antigamente os homens só se locomoviam só se movimentavam no lombo de cavalos eles subiam em qualquer lugar entravam em qualquer lugar então às vezes nós chegamos a falar assim a respeito das pessoas que fulano não presta não serve para nada e a gente critica e fala mal que fulano é imprestável que é isso mas nós não podemos falar isso a respeito de de ninguém e e de nada e de absolutamente nada como nos ensinou Chico Xavier aqui neste livro lindos casos de Chico Xavier eles haviam se perdido dentro de uma caverna não sabiam como sair soltaram o lorde o cachorro e o cachorro claro ele pelo pelo faro pelo seu instinto encontrou o caminho de saída para eles se eles não tivessem levado o lorde com eles provavelmente eles teriam muito mais dificuldade com cair da noite não é com a chegada da noite eles teriam muito mais dificuldade para sair dali esta é uma lição inesquecível nós nunca devemos desconsiderar o próximo e infelizmente muitos de nós desconsideramos até familiares desconsideramos familiares desconsideramos amigos desconsideramos pessoas de nosso círculo de relações não podemos desconsiderar ninguém porque amanhã ou depois nós vamos precisar dessas pessoas não é vamos precisar do auxílio dessas pessoas eu me recordo aqui onde nós estamos aqui no lar espírita Pedro e Paulo em Uberaba temos aqui muitos velhinhos que residem conosco idosos de ambos os sexos senhores e senhoras que às vezes são esquecidos e abandonados pelos familiares não é o que será do futuro desses que abandonam os próprios familiares um grande abraço muita paz e até o nosso próximo encontro